Viseu é conhecida em Portugal como a melhor cidade para se viver. Com as suas gentes, com as suas ruas, com o seu centro histórico habitado. A posada de Viseu foi inaugurada em 2009 pelo arquiteto Gonçalo Birne. Era um antigo hospital de Viseu. A parte gastronómica é uma das mais ricas que, sem dúvida nenhuma, nós encontramos, que é a da Barelta. Nós gostamos de nos deliberar essencialmente por pratos tradicionais. Então, hoje tivemos a esfera da alheira. Fomos buscar a nossa alheira e o nosso fantástico queijo da serra. A seguir, servimos a vitela à moda de lafões. É um processo em que a vitela é assada por volta de 3, 4 horas, para ela ficar terra e muito sucorrenta. Adicionamos um grilho salteado. Na minha região, sem dúvidas, o almoço de domingo. Quando chegamos aos doces, a massa do pastel de Vosela, que enriquece aquele estalar crocante. É um pastel que já tem muita tradição aqui nessa zona. O pastel de Vosela acompanha com uma bola de gelado e encruzado. E esta mistura de aromas e de sabores faz com que a pessoa possa terminar a sua refeição de uma forma fantástica e selar, da melhor forma, um brinde com boas memórias. As pessoas desta zona são o que fazem a diferença, são o que nos distingue de muitos dos outros sítios. Viseu! A nossa cidade é Viseu. É maravilhosa! Quem não viu Viseu não sabe que perdeu e tem que, sem dúvida nenhuma, visitar Viseu. As pessoas, quando vêm aqui, encontram sabores, aromas, são as essências da terra. Aquilo que nos faz lembrar a nossa juventude, aquilo que nos faz lembrar a casa dos avós, a casa dos pais, é isso que aqui podem encontrar. A nossa cidade é Viseu. A nossa cidade é Viseu. A nossa cidade é Viseu. A minha vida é viseu. O que é isso?